O cara pra cima do América fez 2x0 e o time do Luiz Castro nem contou com o Tiquinho Soares. É! Foi sempre o Tiquinho. Então vamos dar uma olhadinha como foi essa partida e na sequência os demais jogos. Dede aqui ó, um telão. Segue o líder. Até o início da última rodada, o Glorioso tinha excelentes números atuando no estádio Newton Santos com seu time principal. Em sete jogos foram seis vitórias e um empate. Só que pra manter esse bom desempenho, o time ia ter que superar um desfalque importantíssimo. O atacante Tiquinho Soares. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 9 ficou fora. E Luiz Castro optou por utilizar um bem a Eduardo na vaga do atacante. O Eduardo trabalhou comigo, foi meu jogador no Futebol Clube do Porto. Conheço há muitos anos e sei as características dele. São características que se adaptam muito bem ao número 9. Agora, é igual ao Tiquinho? Não, não é igual ao Tiquinho. Já sabemos que não é igual ao Tiquinho. O Tiquinho é mais poderoso, a guardar a bola, a tocar. Mas era o jogador ideal para lançar no jogo na posição 9. Com um ataque mais móvel, não demorou para o Botafogo abrir o placar. E a paciência foi a chave do gol. A troca de passes durou 38 segundos até chegar do lado direito. De plácido cruzou na medida e Júnior Santos, de cabeça, não perdoou. A segunda oportunidade do Botafogo no jogo começou com o Lucas Perri. Ele lançou o Luiz Henrique, que de peito driblou o zagueiro e serviu o Júnior Santos, que finalizou para fora. Ainda na primeira etapa, Lucas Fernandes criou duas outras ocasiões, mas não conseguiu marcar. Se nós quisermos rotular a equipa do Botafogo, é uma equipa que lança estrategicamente o jogo, que tem que perceber quais são os pontos fortes do adversário, que não se importa de ir ao pormenor o que devemos fechar, o que devemos aproveitar, e que caminhos devemos percorrer em cada jogo, no momento ofensivo e no momento defensivo, nas bolas paradas, defensivas e ofensivas. É isso. É fácil, não é tão complexo. No segundo tempo, com apenas 23 segundos, Eduardo acertou o travessão de Matheus Pessinato. Ativo no jogo, Lucas Fernandes apareceu mais uma vez, mas parou no goleiro. Como dizia o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eduardo deu essa linda assistência para o Luiz Henrique driblar o goleiro e ampliar para o fogão. Lucas Perri pouco trabalhou no jogo. No lance mais perigoso do América Mineiro, segurou em dois tempos o chute do Aloysio. O Botafogo vive um momento muito especial na competição, né? O líder do campeonato e tem jogado de uma forma bem intensa as partidas. E a gente sabia que teria um pouco de dificuldade com a movimentação de alguns jogadores. Mas o gol, com um minuto de jogo, acabou desmontando a estratégia que foi montada, né? Com a vitória, o Botafogo chegou a 21 pontos dos 24 possíveis. E abriu cinco pontos de vantagem para o Palmeiras vice-líder. Só que agora, o Glorioso deixa de lado o Brasileirão. Porque na próxima quarta-feira, terá pela frente o Atlético Paranaense, aqui mesmo no estádio Newton Santos, pela Copa do Brasil. Não tem jeito, a guerra. A gente tem que ganhar de todo jeito, tem que classificar. Acho que eles merecem isso, mais que a gente. E vamos com tudo, vamos focados, vamos descansar agora o máximo possível. E esperar o que o professor vai definir para o próximo jogo, mas todo mundo focado. Que coisa, hein? A gente está mostrando aqui o nosso tobogã, homenagem muito especial para o Rei Pelé e o Botafogo, lá na primeira posição. É começo de campeonato, mas até agora o time tem sido consistente, já enfrentou um clássico, tem mostrado o repertório. Quando perde o Tiquinho Soares, que é o principal jogador, mesmo assim não perde a partida, consegue encontrar soluções. Eduardo, Luiz Henrique, Júnior Santos, muita gente aparecendo bem, de classe, do Azaga, com o Vitor Coelho, está na história, coração e adiante. Equilibrado. O time está bem montado. Está bem montado, é um time equilibrado, não é surpresa nenhuma. Para quem não tem acompanhado os jogos do Botafogo, não é surpresa a liderança do Botafogo, pelo futebol que o Botafogo vem produzindo. Ontem foi mais um bom jogo, com muita intensidade. Eu lembro que no começo da temporada, do campeonato, o campo sintético do Botafogo, eu falei que o Botafogo venceria muitos jogos jogando aos seus domínios. Eu não esperava que ia ser tão rápido. Essa adaptação também dos jogadores do Botafogo a esse campo sintético, que é uma bola mais rápida, uma bola mais difícil de dominar, você precisa ter uma sensibilidade nesse toque. O Botafogo se adaptou bem, tem jogado bem, tem tido um bom volume de jogo contra os seus adversários, e agora o desafio do Botafogo é justamente ganhar essa gordura. Porque vai chegar um momento do campeonato que vai ter essa oscilação. Estamos falando de oito jogos de campeonato brasileiro, líder por merecimento, pelo bom...